Você é rico Ela corta o bolo ao meio Tu és franco Ela é minha irmã mais velha Nós temos um marco A cor principal é azul O último Minha Menina Querida Os jornais são recentes Eu preciso de mais uma página Você está doente? A é Para Humanos Meu Pai É Famoso Quédia Obrigado.